É, irmão, olha só o que Deus faz quando o homem diz não, escute só! Certo irmão tinha desejo de ser batizado, com fogo divino serpente e costal. E foi para uma festa muito abençoada, onde o monte fumegava, era fogo total. No meio daquele fogo, uma mãozinha cheia, batizada por Jesus do banco, levantou. Começou a marchar e dançar na igreja, o irmão vendeu aquilo, logo duvidou. E disse, eu quero ser batizado com fogo, mas pra ficar assim eu não quero nem creio. Jesus Cristo usou um vaso na congregação, enviou onde estava aquele irmão. E disse, eu vou te batizar num ônibus cheio. Aí, o irmão tocou um outro irmão que estava ao seu lado e disse, essa profecia não foi pra mim, porque eu sou dono de uma grande empresa, tenho uma frota de carro, não ando de ônibus. É, mas o que Deus fala, Deus cumpre. Passado alguns dias, certo dia ele acorda pra ir pra sua empresa, tenta ligar o primeiro carro e ele não pega. Vai para o segundo carro e não pega. E assim foi, um a um, o Espírito Santo não deixou nenhum pegar. Quando chegou no último carro, ele lembrou da profecia e pensou, pronto, vai se cumprir hoje. Mas eu não vou de ônibus, eu vou de táxi. É, mas veja só como Deus faz. E foi para a parada e esperar um táxi. O que passava estava cheio pra agonia dele. E de repente, para o ônibus, pra onde ele ia? E o mesmo estava lotado, só cabia a ele. Eu chego atrasado, mas nesse não vou. De repente, lá vem outro para o seu alívio. Jesus teve misericórdia e chegou a atenção. Do mesmo que passou, só que agora vazio. Aí o irmão pensou, pronto, o ônibus tá vazio, a profecia não pode se cumprir. Na empresa não é tão longe, não vai dar pra encher. É, mas de repente, o irmão começa a lembrar daquele culto abençoado. Esquece a profecia e começa a glorificar. Ô glória, ô culto gostoso. Ô glória, Jesus. E o irmão glorificando nem percebe que aquele ônibus que passou o chão quebrou. E o povo teve que passar todinho pro ônibus que ele estava. É, ele ficou ligado, dando glória. Aleluia. De repente, num certo momento, Jesus ficou batido o irmão com o Espírito Santo. O irmão começa a falar indo estranha, não se contenta em ficar sentado. Fica de pé e começa a machar. Tudo bem arrumado, engravatado, o ônibus vira horroroso. O motorista para o ônibus e pergunta, que negócio é esse que está acontecendo aí? Alguém diz, motorista, tem um homem aqui dentro que ficou doido. Tá falando uma lima que ninguém tem. E quando a gente passa, ninguém leva choque. Meu Deus do céu, o que é que a gente faz? Vamos descer esse camarada aí, chamar o guarda pra fazer alguma coisa. Levar pro hospital, pro raricônia, aqui dentro ele não pode ficar. É. Foi uma dificuldade pra descer o irmão. E todo o povo desceu pra ver no quintalinha. Fizeram uma rota pela multidão. Era tanto o benzimento, tanto a ver Maria. Foram chamar o guarda, que já foi difícil. Abre caminho entre o povo que estava lá. E quando o guarda viu o irmão, se abraçou com ele. E em línguas também começou a falar. Aleluia! Eita glória a Deus! Não era que o guarda era crente batizado com o Espírito Santo, já entendia o mistério. Aí foi que o povo ficou assombrado e disse, Aí gente, ninguém gosta não. Ninguém gosta de um negócio e pega. E pega mesmo, irmão. Começa a glorificar a Deus onde você estiver. Que Deus os pode te enxergar.